Vai, brother Uh, 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 my brother A ideia lá, comia soltar, subia manga Arma rodada social, no calor alumínio Nem caneta, nem papel, uma ideia fugia Era o rodo cotidiano Era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um curral Na mochila amassada, uma quentinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada My brother Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo de gente Ela é linda mas não tem nome, é comum e é normal Sou mais uma Brasil da central, da minhoca de metal Que corta as ruas da minhoca de metal É como um concorde apressado, cheio de força Que voa, voa, mas pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Do trabalhador Vai, droga Vai, droga Vai, droga Vai, droga Espaço é curto, quase um furral Na mochila amassada, uma vidinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo de gente Ela é linda mas não tem nome, é comum e é normal Sou mais uma Brasil da central, da minhoca de metal Que corta as ruas, da minhoca de metal Que corta as ruas Como um concorde apressado, cheio de força Sou a voa, mas pesado que o ar E o avião, o avião, o avião Do trabalhador Vai, droga O trabalho Vai, droga Vai, droga Vai, droga Vai, droga Vai, droga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh